Já fui dormir, gente, acordei, o cachorro me pulou assim, sujou meu uniforme e é um que eu tô tendo e com os outros meus tá muito amarelo. Aí deixei minha camisa ali de molho e eu vou tentar dar uma esfregada agora, colocar no sol que ainda tem que secar pra eu ir trabalhar hoje. Ixi, cachorro pulou em mim. Ixi, cachorro pulou. 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 Porque eu falei, gente O tempo já melhorou aqui Saiu um sol Era só um de bisqueirinha O sol de novo aqui Aí dá pra eu ir correndo lá pro meu serviço Vou aproveitar pra falar aqui uma coisa pra vocês O meu cachorro não queria comer mais ração Vocês acreditam? É porque esses dias ele comeu umas bolachinhas de maisena E eu dei umas bolachinhas de sal pra ele Então, gente A alimentação de cachorro tem que ser só a ração mesmo Se você dá Eu já sabia disso Mas eu teimei e dei Não pode Tem umas de vocês que ficam falando Ai, dá um biscoitinho pra ele Dá um biscoitinho pra ele Não A alimentação de cachorro que é acostumado com ração Tem que ser só a ração Porque senão depois ele fica dando um xilique E não quer comer a ração Agora que ele voltou a comer a ração de novo E ele gosta da ração Então, não pode dar outra alimentação pro cachorro Que não seja ração Comida de cachorro é ração Dá só ração pro cachorro Se você der outro alimento pra ele Depois ele não vai querer comer a ração Querida É que agora pra ir trabalhar Gente, curte o vídeo aí pra mim Se você gostou Se inscreva no canal Se você não for inscrita ou inscrito Beijo pra quem quiser Fique com Deus Até qualquer hora Até no próximo vídeo Olha o tempo que tá vindo Tá chovendo lá, ó A chuva ainda não me pegou Olha o tanco que eu tô molhado, gente Mas pelo menos eu consegui chegar aqui Ó, engrossou agora Olha lá, ó Vixe, mas pelo menos eu consegui chegar Não pula Vixe, mas pelo menos eu consegui chegar Vixe, mas pelo menos eu consegui chegar E aí Vixe, mas pelo menos eu consegui chegar Vamos lá. 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 Vamos lá.